O Tubarão enfrenta hoje o Goiás no estádio Serra Dourada na capital goiana pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. O Londrina está na 8ª posição com 20 pontos. Há apenas 3 posições do G4. Se vencer o Goiás, que está na 12ª posição, o Tubarão pode ficar ainda mais perto da zona de acesso. A partida começa às 8h30 da noite.